Amigos de todo o Brasil, uma alegria muito grande para mim mais uma vez estar junto com vocês para mais uma campereada do nosso programa Walotê. E hoje mostrando para vocês uma cavalgada e eu vou conversar agora com o professor de Lucindo que é um velho amigo da gente, um gaúcho de cepa e acompanhou inclusive toda esta cavalgada que vocês vão ver a partir de agora no nosso Walotê. Uma satisfação muito grande professor ter o senhor aqui no nosso programa e reencontrar essa fortaleza para mim é uma alegria e este Brasil inteiro tenho certeza que os gaúchos espalhados por todos os cantos do Brasil nesse momento estão vibrando com essa campereada. Fala para mim dessa cavalgada. Meu caro Ivan Taborda, é um prazer reencontrá-lo aqui, já tradicional e nacionalmente conhecido Walotê. Eu gostaria de dizer o seguinte, o sentido dessa cavalgada é que ela está reunindo duas coisas fundamentais na vida de um povo. Um povo para ser um povo, uma nação para ser uma nação, precisa de muitas coisas, mas duas coisas são fundamentais. Primeiro, tem que ter um ambiente para viver, um território e um território sadio. E nesse ambiente para viver não pode faltar a água. A água é fundamental, a água é a fonte da vida. E como o Itaipúbio Nacional tem um projeto cultivando água boa, então convidou o tradicionalismo gaúcho para fazer uma cavalgada seguindo o leito dos rios, para chamar atenção para essa realidade que você vive hoje, o problema da água. Mas também, um povo para ser um povo, uma nação para ser uma nação, tem que ter cultura própria. E então nós, povo que não tem cultura própria, que não se orgulha do seu passado, que não conhece, não cultiva seu passado, não é povo. Pode ser gente andando aí pelos caminhos, mas não é povo. E então nós estamos fazendo ao mesmo tempo esta jornada ecológica e cultural. E a corrente cultural mais forte que nós temos nessa nossa região sul é o tradicionalismo gaúcho. É o tradicionalismo gaúcho que vem do tropeiro, que vem dos campos, vem das fazendas e vem também dessa gauchada que veio para o oeste do Paraná e desbravou essa área toda e fez dela esse progresso que nós temos hoje. Então nós estamos resgatando juntamente com o problema da água boa, estamos resgatando a questão da cultura. E como uma das vertentes culturais mais fortes é o tradicionalismo gaúcho, é o tropeirismo, nós então associamos as duas coisas. Muito obrigado, professor. E eu quero lhe homenagear agora com uma música bem bonita de um gaúcho aqui de São Miguel do Iguaçu. Vem com o seu bandoneão aí, o João do Bandoneão, para o professor Velocindo. Vivo buscando um caminho Pelos cantos da querência Estou no meio da existência Sem lugar pra chimarrear E as cacinas que eu encontro Pela sombra das estradas São saudade derramada Das tristezas do olhar A garupa levo sempre A garupa levo sempre A viola choradeira Minha amiga e companheira Que tem cordas pra chorar E as cacinas que eu encontro Pela sombra derramada São saudade derramada As tristezas do olhar Caldeirando vida fora Sem ter rumo definido Sou rebrinque esquecido Sou rebrinque esquecido Sou areio pelo chão Vou seguindo a trato e lendo Tentando clavar de sorte Procurando quem se importe Com o vazio de um coração Pois cansado desta vida De ter o céu por coberta Se eu achar a China certa Não vou mais cantar saudade Vou levar nova alegria Vou ser tropeiro e ser minha Ser até peão por dia Mas vou ter felicidade Bom, e larguemos o fincado Como diz o malandro Aqui no nosso programa Balotê Hoje um programa especial Documentando essa cavalgada E que vai ficar na história Tenho certeza E vai se repetir muitas vezes Mas Um dos batalhadores Também está aqui do meu lado Senhor Milton Uma alegria ter o meu programa E nós estávamos observando As suas colocações Através de verso Nessa Nessa Cavalgada E eu quero Que o senhor fale Para o Brasil No nosso programa Balotê Bom dia Ivan É uma satisfação muito grande Estar aqui no teu programa Um programa que O Brasil inteiro vê Mas a Itaipu Sempre foi muito preocupada Com o meio ambiente Desde muito tempo Desde a sua formação E agora com a nova diretoria Que está aí Assumiu há dois anos Três anos Abriu-se o leque E a preocupação Muito maior Então nós temos Desenvolvido um trabalho Em toda a bacia do Paraná 3 Quer dizer Esses rios que alimentam O reservatório Não adianta nós tratarmos Ele lá na chegada Do reservatório Nós precisamos tratar ele Lá na nascente Onde ele nasce Porque ele começa Ele já tem problema Lá em cima Então nada melhor Que uma cavalgada Para chamar a atenção Da população Dessa região De como está o nosso Meio ambiente A preocupação Que nós temos que ter Então nós saímos De Cascavel Já percorremos Dezenove municípios Hoje aqui é o décimo Nono município Que estou passando Vamos passar Vinte municípios Chegando em Foz do Iguaçu Na quinta-feira Onde vai ter Uma grande abertura Com o segundo Encontro Cultivando Água Boa Que vai se estender Das 14 horas Do dia 16 Até o anoitecer Do dia 17 Que vai ser lá No Rafaim Palles Hotel Convidamos toda a população Para participar E é um evento Muito grande E mostrando a preocupação Da Itaipu Com o meio ambiente Esse compromisso Que a Itaipu tem Em preservar A água que consome Porque nós tendo Água limpa Nós temos Uma energia limpa Mas eu quero Lhe homenagear agora Uma dança folclórica E sabe que as crianças Gostam muito Para vocês Criançada querida Que estão aí Na frente da televisão Nós vamos trazer agora O grupo de danças Folclóricas do CTG Querência amada Aqui Aqui onde nós estamos Em São Miguel do Iguaçu No garrão do estado Do Paraná O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Vamos agradar o patrão, os comerciais e voltemos daqui nadinho nadinho com o nosso alute.